Está no ar o seu espaço Mais Vida. Hoje, a nossa convidada é psicóloga, ela é cadeirante. Tive acidente na Bélgica. Andrea é a nossa convidada de hoje. Vamos conversar em torno da sua carreira, não só, e desejar agradecer a sua presença aqui. E, Andrea, pode partilhar conosco o que aconteceu, na verdade, para estar numa cadeira de rote. Tive um acidente em Bruxelas, capital da Bélgica. Estava lá a estudar, a fazer a minha licenciatura, claro, e chegou um dia que eu, pronto, não estava muito bem e fiz uma tentativa de suicídio, na verdade. Por que é que eu tinha vontade de morrer? O que aconteceu? Cansaço de quê? Cansaço de estar lá sozinha. As coisas eram muito complicadas. O ensino também é muito puxado. porque era muito puxado, mesmo. E eu não queria falar com os meus pais acerca dessa dificuldade. Por quê? Porque eu queria que eles ficassem orgulhosos, claro, de mim. Eu não podia mostrar fraqueza. Tinha que ir para lá, fazer tudo como deve ser e voltar de férias, sem problemas nenhum, e dizer, olha, passei. Então, era essa a minha vontade. Eu sou muito perfeccionista. Quais são os membros que te sofreram durante o acidente? Eu lancei-me e o metro bateu, mesmo, bateu-me da frente e fiquei a rolar embaixo do metro. Mas durante esse tempo todo eu estava consciente. É incrível. E até o metro parar eu ainda estava consciente e pronto, e senti cada virada que eu dava. Chegou uma altura que o metro parou e eu depois queria mexer-me porque estava com muita dor. E toquei na perna, só que depois não senti. Não senti a perna ser tocada. Então, eu disse, bom, lá se foram as pernas. Não sei porque, eu só vi as coisas, vejo, tento ver as coisas de forma não assim muito dramática. Então, tanto mais que na hora, eu digo, pronto, lá se foram as pernas. Mas o resto eu estava a sentir. Sentia muita dor, dificuldades em respirar, porque os pulmões foram perfurados. As costelas também foram cabradas. E pronto, não foi bonito. Não estava em condições, mesmo. Mas sempre estive consciente. Tanto mais que quando estavam à procura do corpo, o meu, eu tive que... Como é que se diz? Eu tive que pegar numa pedra e bater por baixo, não é? Para dizer... Para eles ouvirem o barulho e saberem onde é que eu estava. Porque aquilo também já estava a demorar muito tempo e eu estava com muita dor. Então, eu peguei na pedra e bati. E eles disseram, ah, sim, sim, já está aqui. Lá foram buscar a... E eu estava a isto, de tocar o cabo da electricidade. Aquilo é... A pessoa toca a mal no instante, mesmo. E a Andrea perdeu algumas amizades, depois de ter sofrido o acidente. Infelizmente, sim. De uma certa forma, sim. Deixando-me sempre um bocadinho triste. Mas, pronto, se as pessoas afastaram-se, quer dizer que não eram amigos. É assim que eu vejo. Porque amigo não larga a outra pessoa quando a pessoa está quase no chão. Não. Não. A pessoa tem que ajudar a levantar. Só isso. Mas não foi isso que eu tive de certas pessoas. E... E pronto. Fiquei decepcionada. Exato. A Andrea tem o trabalho com pessoas com deficiência. Como é que olha o cenário do país? Direitos das pessoas com deficiência. Como é que olha? Como se olha? É muito triste. Sinceramente falando. Quando eu vejo as coisas aqui, vindo de fora, eu não estava à espera disso. E também não olhava para essas coisas agora, a cadeirada. Sim. Presto mais atenção, é claro. Estou muito mais sensível a essas situações. Mas, acho que... Sim. Não está a ser feito o trabalho como deve ser. Que esteja no próprio hospital. O acompanhamento, como a pessoa recebe. Depois de ter um acidente e que, pronto, a pessoa vir a cadeirante ou amputam a perna, por aí. Não existe esse acompanhamento. Dizer a aquelas pessoas que estão a passar por esta situação, a aceitação desta coisa, né? Ser cadeirante, não sei. Força. Não me baixem os braços. Porque, se uma pessoa baixa os braços, como é que os outros vão fazer? Foi um enorme prazer ter conversado contigo. E, aliás, agradecer-lhes já a sua disponibilidade e ter partilhado conosco a sua trajetória, não é? Sim. Assim, caro amigo telespectador que esteve na nossa companhia, Almoço, muito obrigado pela sua preferência. Nós voltamos daqui a sete dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.